É, há uma coisa que eu nunca disse oficialmente aqui, mas eu sou vestido pela Zenha. Vira lá, vira lá, vira lá. Agora devolve. A maioria das t-shirts que eu curto agora nos meus vídeos são da Zenha. E este gorro aqui já perguntaram algumas vezes qual era a marca. Este gorro é da Deezus. Então vou deixar os links na descrição. Oh boy, oh boy. Long time, no see. Ok, guys. Acabe episódio 7. Oh Maxi, não gravas mais vídeos da Kave? E eu não tenho prestado muita atenção no grupo da Kave, mas I am back. As coisas estão muito aceleradas e eu não estou a conseguir acompanhar o passo. Ok, no episódio passado eu deixei um pack de beats e dessa vez o desafio foi para os rappers. Não dou uma nem feliz porque muitos só pediram, pediram desafio, mas quando eu dei, não aderiram. Ok, então. Ok, então. Parece que as barras são uma ninh doce, mas não estou a conseguir perceber o que está a dizer, bro. I'm so sorry. Why? Am I getting disappointed right in the Beninging? Parece que eu não estava a coxixar o meu nome, man. Sorry, sorry, sorry. Moving on! Maxi, um minuto estás a limitar o nego que se passa contigo. Batego nas olólogas que eu tenho uma precoce contigo. A ideia é trapar gostoso e o até que goste pelo filho de outros. Não que sejam minhas horas, mas hoje vão sair f***idos. But ok, hein? Dive a demo about time. Pois o março é o convívio de entrada. Niggas não always bring souls in my bars. Eles tomam ainda nem lhe nadam. Maxi, devo chance para e para andar em tubo de voz, mas vocês nada dão. Mas, ah, the hype, where is the hype? Esse vídeo não dá pra ser uma ninhab. Comecei tudo full de hype, mas, ah... Ok, moving on! Hey! Melhor é baixar esse tom Cause if you wanna cook a bitch, espero que seja bom Há muito tempo que eu escrevo instrumentais de dono Pois não tenho taco para comprar meu próprio som I have no money, but I believe Eu tenho dom Eu quero notas, ao contrário, like de Cibradon I'm killing niggas with my pen Bros, não tenho dó Todos os dias atrás da mola, like a sniff a dog As ruas foram minha escola MCV Aprendi a ir atrás dos sonhos Shout out AMT Se não me querem pobre, não vão me querer com ti I don't like a gold diggers, man Sou assim Eu já não tenho tempo pra haters Os que me odeiam, dou kick depois de uma rasteira O que faço é muito real Bruno é zoeira, tipo mochanga Eu sou o único que não fala besteira Ok 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 Man Ate agora o melhor freestyle, o melhor freestyle Shout out para ti, Herman Bleyres escapou Ok? E moving on Sign down on the beat Corona on the air Corona on the floor Corona everywhere Corona on my clothes Corona on this beat Estiga, fecham muzica Ex de junior Corona on my beat So Corona on your host Young nigga já abriu as asas I'm bugging Joaninha Young niggas não querem bife Preferem almoçar I'm bugging Joaninha Ok No caixinha I'm in the city Carego Meus putos Já até vão pensar Que conduzo o carinha I'm in the house Entrei pra matar Chamaram polícia Com a tua vizinha Da forma que eu trago barras Posso abastecer uma academia Que viajo como flow sick Eu serei a próxima Moçambicano à procura do bread Cuidado ainda salto uma padaria Sou do Trumundo Chame o guia Nigga estou a cair Economia global Pra daí eu sou o tal Mas não me apanhas na zonal Lembro nos times de PS2 Nenhum jogo hora a pal Com quarentena ou isolamento Outro sempre em casa a gravar Então saibam que não é nenhuma gripe Que há de vir me matar Fiquem em casa XD Junior Respect Ok boys É só isso que me enviaram E é só isso que eu vou reagir Infelizmente não tive como fazer Uma grande seleção Porque só tive 4 Acho que foram 5 ou 4 Que fizeram parte da challenge E eu vou parar com a challenge Dos rappers por um time Porque rappers pedem muito Mas quando chega a hora Não fazer nada O que me distanciou da cave Foi essa cena Eu fiquei maninho puto Porque Ai na minha casa não respeitam Provação do outro E eu fiquei maninho chateado Eu comecei a me sentir maninho Porque eu tinha feito uma agenda De intercalar Tipo producers Desafio pra producers Desafio pra rappers Desafio pra producers Desafio pra rappers E quando chegou a vez Os rappers fizeram o desafio Não fizeram Então aquilo estragou todo o meu Calendário Foi por isso que aconteceu Isto eu esperei muito tempo Os rappers não mandaram nada E yeah O próximo desafio vai para os Producers Eu vou deixar ficar Este sample aqui Que eu fiz Quando estava um bocadinho low Fiz este sample Então bros Não me decepcionem Não me decepcionem Ok o sample é este aqui Eu vou deixar um bocadinho Música E sim! O link, o link, o link do grupo está disponível na descrição, ok? E o link, deixo sempre, também está no primeiro comentário da cave, ok? Ok, that's it! Acho que esta foi a cave mais chata do meu canal. E, yeah, producers, matem essa cena por mim e... Ocha, man! Eu estou muito feliz! Estou muito feliz que o crescimento do meu canal está a ser muito rápido, man! Um gajo, quando eu atingi 5 mil inscritos, eu fiquei tipo, Ah, tio, eu tenho que fazer uma cena especial por esses 5 mil inscritos. Quando eu estava a preparar a cena dos 5 mil inscritos, já estava a bater 6 mil inscritos. Eu fiquei tipo, what the fuck? Então, ah, vou deixar para 10 mil. Só que depois tive a ideia de fazer aquela compilação. Foi por isso que meti os vídeos que vocês mandaram naquela compilação. E, yeah, foi isso! Eu devia estar a reagir àqueles vídeos que vocês mandaram, mas, infelizmente, deixei os vídeos a rolar em dia, porque... Não deu! Não deu! Mas, se quiserem mandar vídeos, mandem! Mandem vídeos, mandem vídeos! Nessas ocasiões especiais, numas compilações básicas, eu vou deixar os vídeos públicos aqui do meu canal. E, yeah, I'm so grateful! 10 mil inscritos coming soon! I'm so happy, man! And, yeah, stay safe! Lavem as mãos! E, yeah, quando estiver a lavar as mãos em locais públicos, lavem a torneira também! Ok? Ok? Ensaboar a torneira e lavar a torneira! Ok? And, yeah, nos vemos nos próximos vídeos! Tchau! Tchau!